Mais uma vez aqui na praia de Piuma, Espírito Santo. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa diferente aqui hoje. Vamos lá, começar aqui, vamos ligar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vira aqui pra mim. Vamos testar aqui. Último dia que a gente procurou aqui, não encontramos quase nada. Uma moedinha só de 50 centavos, então... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais uma vez, um pedacinho de ferro. Alumínio. Tempo está um pouco nublado aqui hoje. Também a gente não está encontrando muitas coisas aqui não. Agora foi só alumínio mesmo e um pedaço de ferro. Vou ver se eu acho um lugar melhor para verificar aqui. E aí eu mostro. Se eu achar alguma coisa eu mostro. Se não, continuo aqui procurando. Esse pedacinho aqui. Está dando um sinalzinho. Até passei o pé aqui já. Vou cavar aqui para ver o que tem aqui. Deixa eu ver o que é aqui. Segura aqui para mim. E aí? O que é que é que é que é? Oh! Olha o que me fez! Seu meio que que enche a nascida. Mais um aqui, ó. Vou ver o que que é isso, ó. Tá difícil cavar, que eu não queria assistir. De novo, não trouxe a ferramenta. Vamos ver. Cadê o seu pedaço? Tinha a branca que tá vindo aqui, ó. Parece que é branca, viu? É muito branca. Um pedaço de... Perdoe-se de construção. Vamos ver o que é que tem que fazer aqui, né? Na areia mais frouxa, Um pedaço de cerveja. Um pedaço de cerveja. Um pedaço de cerveja. Deixa eu ver. Vou procurar mais. Mais lata de cerveja. Um pedaço. Este é quanto seinquira tá pouco... Olha o que tem aqui, uma abelha na água, uma abelha aqui, imagina você fazer descalço essa abelha aí, vai doer, mas tem algumas coisas que estão aqui, eu vou cavar aqui cuidado aqui com o detector que ele pode molhar em cima, veja o que ele vai enchendo de lá, eu vou passar aqui, já está ali, adivinha? Adivinha? Fulaca Vamos ver mais um aqui E a sua lata, né? Já precisou ir muito Já que ele tem um chapão Vou ver se tem mais Agora estou aqui Agora estou aqui É isso que que é? Parece uma tampinha de alguma cerveja Alguma coisa Lunar Nunca me falava dessa cerveja Ou vinho, sei lá o que que é Vai se acessar Tchau 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 O pedaço aqui não tem nada, vamos continuando aí, daqui a pouco se volta. Vamos ver aqui, ó. De novo cabeçudo. Essa parte aqui pertinho da água as coisas ficam fudas, tá afundando com o tempo. Tá afundando com a água as coisas ficam fudas, tá afundando com a água as coisas ficam fudas. Tá cheio. Tá cheio. Moedinha. Tá toda ferrujada já. Deve ser de 5 centavos. Provavelmente é 5 centavos. Provavelmente tem lugar. Deve estar muito tempo aí já. Deve ser de 10 centavos. Sei lá. Deixa eu tapar o buraco aqui. Tchau. Tchau. Outra coisa aqui, a maioria é lacre, tampa de cerveja, mas de vez em quando eu acho que é gostoso. É um profissional, esse aqui é o mais simples. Vamos continuando aqui. Vamos lá. Vê se eu acho uma nota de um milhão aqui. O que eu procurei ontem, achei uma única moeda, por isso que nem tive vontade de postar não. Estou procurando aqui ontem para a gente pensar outras coisas interessantes. Perca a parede, se tem ferragem da construção aí, às vezes apita muito, mas não é nada. Mais para cá porque a música dá direito ao coragem. Vamos pausar aqui que essa música dá direito ao coragem. Vamos pausar aqui que essa música dá direito ao coragem. O pessoal está perguntando o que a gente está procurando. Falar que é boba enterrada da Segunda Guerra. oh! Vamos parar um pouco. Mais uma aqui, vamos ver o que é essa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 mais um pouquinho aí, se a gente achar alguma coisa bom aí ó, mais alguma coisa aqui, vamos ver deve ser lixo também, porque aqui é cheio de lixo só que antes, olha só não sei se vocês conhecem aqui ó, tem uma bolinha aqui dentro não vai dar pra ver não mas tem uma bolinha aqui que a gente quando era criança ó aqui a gente abria fazia como se fosse bolinha de gude legal, não sei o nome dessa fotinha se alguém souber, coloca aí pra gente vamos ver aqui então, pera aí, aqui é as coisas que eu mesmo coloquei vamos ver onde que era deixa eu cavar de novo aqui ó o tempo já saiu dali por aqui olha só outras tampinhas de cerveja então vamos lá, se achar alguma coisa a gente volta pera aí, precisa cavar aqui um pedacinho de ferro ferro, moeda, quanta coisa que aparecer aqui de ferro eu não me engano, esse jeito eu vou perguntar a eles porque eu tô curioso com esse negócio aí é, eu sempre acho alguma coisinha tem alguma coisa aqui, por exemplo, de ferro que tá enterrado aqui é? tem que procurar, cavar aqui pra ver o que é tem uma espécie ah, legal boa sorte aí, tá? obrigado obrigado gente, essa curiosidade, acho que eu também sou muito curioso com essa parte de de fectoria agora que a gente tá começando começando a aprender olha só uma etapa de alguma coisa parece que eu curto chega aqui, vou fazer um teste olha, a gente mostra aqui aqui a gente tá com quase somente metal tá pitando vamos testar pra ver se a gente discriminar um pouco ver se pega na verão muito pouco não pega então provavelmente não é nenhum metal precioso provavelmente é só ferro mesmo vamos testar aqui pra ver a outra coisa vamos tá com acessibilidade muito alta vamos diminuir a acessibilidade isso continua mostrando ó, acabei desligando baixa a acessibilidade então tá um pouco mais fundo vou aumentar vou diminuir não, é não, o técnico não deve tá muito fundo não baixa a acessibilidade aqui e continua pegando vamos aumentar um pouquinho pra decavar agora aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal fala que onde você encontrar uma moeda, pode procurar que talvez tenha mais, né? Às vezes a questão não perde sua moeda, mas aqui... Não, só tinha aquela lá mesmo. Então vamos continuando aqui, depois volta. Vamos ver... Vamos ver... Olha, isso é uma coisa estranha. Um alumínio dentro de um plástico. Um lápis, não tive nem de... Deve estar cheio de lápis. Pessoal, a bateria do celular está acabando. Também já está um pouco cansado. Está escurrando aqui. Então vamos parar por aqui. Aí a gente finaliza esse vídeo. Aí eu mostro depois o que eu achei. Não tem nada demais, foi duas moedas, um monte de lacre, ferro. Então eu vou pesquisar mais um pouquinho aqui. Se aparecer alguma coisa, eu filmo com outro celular. Mas eu acho que por hoje é só isso. Eu agradeço. Daqui a pouco eu mostro tudo que eu peguei aqui. Bom pessoal, isso foi só o que eu achei aqui. Minha bateria está acabando. Também estou um pouco cansado. O sol aqui está... Apesar de fraco, está bem quente. Estou sem protetor solar. Mas foi isso. Achei vários lápis. Deixei só três aqui para mostrar. Duas moedinhas. Uma que eu acho que é de 10 ou 5 centavos. Uma de 25. Várias tampinhas, mas eu achei essas aqui mais bonitinhas. Então eu deixei aqui. Um pedaço de ferro. Um prego torto. E esse ferro maior aqui. Eu achei vários pedaços de ferro. Eu acho que são de construção aqui da orla da praia. Está vendo? Agora estou perto de um quiosque aqui. Só que o mar destrói muito aqui a calçada. Então estou sempre refazendo. Mas a prefeitura podia tirar esses ferros aqui. Para não machucar as pessoas que estão caminhando aqui. Mas é isso. Foi o que eu encontrei. Agradeço. Espero que vocês gostem do vídeo. E se gostar, dá um joinha aí, por favor. Pense em se inscrever no canal. Tem outros vídeos de outros assuntos aqui também. E é isso aí. Obrigado. E até o próximo vídeo. Eu vou tentar ir para outra praia ainda hoje. Ver se eu faço um vídeo lá. Talvez eu vá para Iriri. Que é aqui perto. Ou para Pau Grande. Vamos ver. Aí, quando eu fizer o vídeo, eu mostro aqui. Obrigado. Tchau.